Dá uma olhada aqui quem veio visitar a roda dos coleiros pardos ou uma feminha. Só que eu estou muito em cima da gaiola, não sei se ela vai ter coragem de vir na gaiola comigo aqui, né? Opa, voou ali para o outro lado. De repente pode acontecer de vir. Estou, pessoal, fogueando os coleiros no mato. Estou aqui na represa, próximo da minha casa, tá? Aqui é a cidade de Nova Odessa, um local gostoso para puxar os coleiros. A feminha rodando, ela foi lá para o outro lado. Mas já já vai vir, né? Coleiro aqui na gaiola. E eu trouxe hoje, tá? Para poder os coleiros, né? Estar fogueando no mato, fogueando, vendo fêmea, fogueando com o outro. Aprender a cantar na cara dos outros. Seis coleiros. O coleiro Playboy, pessoal, ele trava na cara de coleiro pardo. O coleiro Play está fazendo um repassinho de pena. Olha lá, inclusive está até puxando as peninhas aqui, ó. Aí, ó. A peninha dele acabou de sair. Está cantando também muito pouquinho. Só que quem está arrebentando de cantar é o sagate. Sempre tem um diferenciado nos meios, né? Sempre tem um coleiro que ele é o que destaca mais. Não tem boca. Isso é normal em qualquer comunidade, em qualquer família, em qualquer local, sempre tem o dominante. E o dominante está sendo, né? O coleiro sagate. Vocês podem ver, ó. Que ele canta na procura do outro. Só que nenhum dos outros estão vindo de encontro. Vez em quando um dá um canto distante, mas ele não. Ele está naquela epique, naquela retomada, cantando e muito. Cantando e muito. Ô, Devaneiro, e os outros coleiros vão virar cheba? Não, pessoal. Os outros coleiros também não estão prontos. Esse aqui, o sagate, ele está mais pronto que os outros. É só continuar com o trabalho, com o manejo, que eles começam a fibrar e cantar também. Inclusive, tem alguns coleiros aqui, ó. Que é pardinho de tudo, ó. Com as costas verdes. Eles estão em treinamento para poder aprender a cantar de cara. E estão em treinamento para poder fibrar o canto do Ituí. Que ainda eles nem têm voz. Eles ainda nem têm canto. O que seria isso, Devaneiro? O coleiro, quando ele está pegando o canto, quando ele está definindo o canto, ele só churia. Ele não tem canto. Nesse momento que está um local aqui, que está aberto, que está um local sem barulho, sem estar dentro de cômodo, sem estar dentro de casa, a única forma do coleiro fazer é cantar. E se ele não sabe cantar, ele ainda só sabe churiar, ele não vai soltar o canto. Se caso ele soltar, vai ser um gritinho de guerra ali, que não é o canto ainda, né? Que ele está procurando definir, que é o canto que ele está procurando cantar. Então, a maioria do tempo, eles vão ficar calados. Qual que seria o momento que eles vão cantar, Devaneiro? Próximo ali de horário de almoço, 11 horas, 11 e meia. Aí eles vão começar a churiar tudo no bolo, começar a cantar chuva, cantar sem voz, porque eles não têm canto definido. Então é muito bacana isso, né pessoal? Só que pessoal, os treinamentos estão ficando muito legais. Sempre um ou outro destaca. E esse coleirinho aqui, eu estou gostando muito mesmo, tá? Do estilo dele. Estou acostumando ele cantar de cara, estou acostumando ele cantar de mão, estou acostumando ele cantar na baderna, só que sempre quando eu estou puxando ele, ele está cantando sempre de cara. O manejo dele está sempre junto com o outro. Sempre próximo de outro. Para ele acostumar toda vez que mexer, toda vez que abrir, cantar na cara de outro. Aqui é um local que tem muito coleiro solto. Então, esse manejo, além do coleiro cantar na cara dos outros, eles também fogueiam. Olha lá, teve um outro que cantou lá no fundo, não sei qual foi. Eles fogueiam com o chamado dos pássaros, que seria das fêmeas, dos machos, e com isso eles pegam mais fibra. E o coleiro, para cantar num torneio, cantar na casa de um amigo, ele tem que ter fibra. E o coleiro, ele pega fibra, ele conquista fibra também com os manejos. sempre, alguém vai comentar, o que é bom já nasce bom. Sim, o que é bom já nasce bom. Mas se você não treinar, se você não colocar para jogar, vamos falar assim, para competir, não vai ter como você saber se é bom ou não. Então, ah, nasceu bom, ele já tem o dom, mas você tem que lapidar esse dom, é como se fosse um jogador de bola. De repente, você tem um filho na sua casa aí, e o moleque tem um dom. Mas você não levou ele para uma escolinha, não levou num campeonato, não levou num futebol, não levou para brincar na rua e o dom ficou sem lapidar, ficou escondido. Então, pessoal, temos que puxar o coleiro, trabalhar com o coleiro para poder a gente descobrir qual que é o que tem o dom. E aos poucos também, levar para a roda. Não adianta nada também só cantar na rua, cantar na baderna, e não cantar na roda. Então, tem que puxar para a roda também para ver se canta na roda. Porque pode acontecer, pode acontecer, viu, pessoal? Pode acontecer o quê? Do coleiro que você treina com você em todo local, ele cantar e lá na roda ele não cantar, ele estranhar. Pode acontecer, mas a chance já é menor, né? A chance já é menor porque se ele é acostumado cantar em tudo, qualquer local, bem provável, na roda ele vai cantar também. Tá? Vamos dar um tombo aqui no celular para poder a gente ver, né? O coleirinho aqui que está destacando. Criei um coleiro abre aspas, monstro, fecha aspas, monstro. Aquele coleiro pardinho, novinho, que eu falei para a galera que já ia sair cantando de gaiola na mão, na baderna, na brincadeira, nas puxadas e também lá na roda. Lá na roda ainda a gente não sabe porque não foi puxado, mas esse ano vamos puxar e vamos ver se vai cantar. Cantar vai! A questão é acostumar, pegar ritmo de roda e render na roda. Aí é outra história. Mas tudo tem, né? Um começo. E esse está sendo o começo. Então está aqui, pessoal, ó, coleiro sagate, né? Está destacando muito mesmo e está cantando bastante. E eu acredito que esse coleirinho, tá, vai cantar em qualquer puxada porque é um coleiro que ele é muito cantor. Canta demais, demais da conta. Só que era um coleiro muito arisco, arisco demais e ele está acostumando tanto comigo de tanto eu puxar ele. de tanto eu fazer os passeios com ele. Então ele está ficando mansinho. Está cada vez cantando mais mesmo de gaiola na mão. E com isso, pessoal, pode ter certeza onde levar vai cantar porque os coleiros gostam disso. Eles gostam de passear, eles gostam de passeio, eles gostam de manejo, eles gostam de puxada. Quanto mais você anda com o seu coleiro, quanto mais você passeia com o seu coleiro, mais canta, ele joga para o alto. Canta, fio, canta. Olha o branquinho, o guerreiro lá, pessoal, lá embaixo, porta aberta. O guerreiro está lá, empoeirado, galera do céu, vocês não têm noção. É dois dias seguidos fazendo esse manejo para o mato e o carro ficou daquele jeito. Daquele jeito. tudo sujo, tudo sujo. Canta vendo a represa agora, fio, canta. Olha lá o tempo, vamos torcer para chover, não dá boca não, você gosta de cantar, não é? Eita, guerreiro. É isso aí, galera, ficar o vídeo muito comprido, tá? Não esqueça, pessoal, de esmurrar o like. O like, pessoal, não paga nada, é de graça, sentar o dedão no like, ajuda o canal a crescer, para a gente sempre trazer conteúdo aí para vocês bacana e cada vez a gente inspirar mais e fazer um trabalho legal aí para vocês. E quem acredita, né? Quem sonha, quem tenta, pode sim conquistar alguma coisa lá na frente. É longo o caminho? Tem barreiras? Tem fronteiras? Tem. Vai ter erros? Muitos. Vai ter acertos? Poucos. Mas não custa tentar, tá bom? Então, aquele forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu, galera. Fui. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.